. 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 E salta em cima da cama a dançar nisso aqui É o cordalhão que tira a blusa e corre Pá, agora é o besugo, é pá, não estou para isso Não pá, ou arranjas outros papéis ou a parte de fazer vídeos contigo Isaac Simpson? Lembras-te quando fizemos o sketch do exame de condução? Partiste no carro? Sim Está aqui a fatura Faz ou não? Então vá, vai para lá gravar Mas tens de me tirar a foto? Já, vai para gravar Lá? Não faz isso A pessoa não me prepara lá de gravar isso É assim, eu já me estou a passar amigo Eu já não faço mais esses papéis Quer dizer, é o cordalhão Desculpa Não contes comigo? Agora é o besugo Não, é o besugo Não, é o besugo Diz assim Não, é o besugo Não, é o besugo Tchau Não, é o besugo